Oi, meu nome é Astrid Begotea, sou estudante de farmácia e realizei monitoria voluntária do semestre letivo 2021.1 do componente curricular Biologia Aplicada e Farmácia, sob orientação da professora Suzana Teles da Cunha Lima. O objetivo da monitoria é auxiliar o docente em algumas atividades. Dentre as atividades, devido ao cenário atual, que estamos vivendo de pandemia, tiveram que ser adaptadas. Uma atividade, a elaboração do modelo molecular, foi realizada com o intuito de incentivar a criatividade do aluno. Foram formados grupos e eles escolheram um tema que foi abordado durante o decorrer da matéria e apresentaram através de um vídeo, que é o vídeo a seguir. O que é o vídeo? O que é o vídeo?